Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como adicionar o banner de aviso de Cooks na plataforma do Shopify utilizando o tema Refresh. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. A primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel da nosso Shopify. Então eu já estou aqui no site shopify.com, vamos no lado da direita superior, no botão entrar, vamos clicar. E agora nós vamos fazer o login com o nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza. Então basta você acessar a sua loja Shopify. E agora nós vamos estar dentro do nosso painel de controle Shopify. E o que vamos fazer para configurar o banner de Cooks, no Shopify é vir no lado esquerdo no menu lateral, vir um pouco abaixo na opção canais de vendas e aqui nós vamos clicar no botão chamado loja virtual. Na parte de loja virtual, ele vai abrir a página de temas, porém o que vamos fazer é vir um pouco abaixo e clicar no botão preferências. Com isso seremos direcionados para a página de preferências da nossa loja virtual. Então o que vamos fazer é descer um pouco a tela até localizar a opção de privacidade do cliente. Por padrão, aqui ele vai mostrar a opção de coletar os dados antes da autorização. Porém, de acordo com a legislação do Brasil, nós precisamos que o cliente conceda acesso às informações. Então o que nós vamos fazer é selecionar a opção abaixo, coletados depois da autorização. E até ele mostra a opção aqui de recomendado e ele informa que para coletar o consentimento do cliente, você precisa instalar um aplicativo de banner de privacidade. Então a gente já vai fazer isso em seguida, porém antes vamos no lado direito superior e clicar no botão salvar. Após salvar a alteração, agora já está para a opção de coletados depois da autorização. O que vamos fazer é vir aqui abaixo no banner onde fala para coletar o consentimento do cliente, você precisa instalar um app de banner de privacidade. Então aqui, onde está escrito app de banner de privacidade, é um botão com link. Então nós vamos clicar nesse botão para abrir uma nova página. Agora seremos redirecionados para a página de aplicativos do Shopify. Então aqui ele já vai informar que é a página dos banners de cookies para a nossa loja. E o que nós vamos escolher entre os aplicativos que ele disponibiliza, é um aplicativo chamado Customer Previce, que ele é oficial da Shopify. Então nós vamos clicar em cima desse aplicativo, e na página do aplicativo, nós vamos no lado esquerdo e clicar no botão adicionar app. Agora seremos redirecionados de volta para o painel do Shopify, na aba de instalação desse aplicativo, nós iremos no lado direito e clicar na opção instalar app. Seremos então redirecionados para a página de configuração desse aplicativo do Customer Privacy. Então aqui ele vai perguntar por qual recurso você quer começar. Ele vai ter duas opções, que é adicionar o banner de permissão do GDPR para os clientes europeus, que aqui seria aquele aviso do cookie, e esse permissão de GDPR ele serve aqui para o Brasil também, e é obrigatório nos sites. E abaixo tem a opção adicionar página de informação de CCPA para clientes da Califórnia. Então esse CCPA a gente vai ignorar e vai utilizar apenas a questão do GDPR. Então aqui no primeiro banner nós vamos clicar no botão iniciar configurações. Então seremos redirecionados para a configuração do banner de privacidade. Então a primeira coisa que ele pede é a opção de publicar. O que nós vamos fazer é selecionar a opção exibir banners de privacidade na loja. E o banner que nós vamos estar exibindo é o que mostra na direita, na opção pré-visualizar, vai mostrar o exemplo de como vai aparecer o banner. Na aparência nós podemos alterar o tema do banner de claro ou escuro, eu vou deixar a opção de claro. Podemos alterar o texto, se você quiser, então aqui você pode alterar o título, alterar a descrição, alterar o texto do botão e vai ficar ao seu critério. E o título com link da política de privacidade vai ser então política de privacidade. Ele pede a URL da nossa página de política de privacidade. Então você já precisa ter criado uma página dentro da sua loja, do seu dropship, sobre a política de privacidade. Eu já ensinei aqui no canal como realizar essa criação da página de política de privacidade. Então se você ainda não criou, basta assistir o tutorial, basta assistir a parte onde eu ensino como criar essa página aqui de política de privacidade. Então ela já está criada, eu já deixei aberta aqui no meu site. Eu vou copiar o URL dessa página, então basta dar um CTRL C, voltar na nossa configuração e vir aqui no campo de URL da política de privacidade e dar um CTRL V para colar a nossa URL. Após fazer isso, basta você subir até em cima e ir no lado da direita e clicar no botão salvar. E prontinho, agora o banner de privacidade foi adicionado à sua loja. E você pode clicar no botão ver na loja virtual. Então ao acessar a sua loja, algum cliente acessar, vai aparecer Nós nos importamos com sua privacidade. Usamos cookies e tecnologias semelhantes para oferecer o melhor experiência em nosso site. E vai aparecer a política de privacidade, que ele pode clicar e vai ser redirecionado para a nossa política de privacidade. Então podemos clicar no botão OK para confirmar. Então quando a pessoa clicar no botão OK, vai sumir essa parte e ele já vai ter autorizado o uso das informações na nossa loja virtual, no nosso Dropship. Então é isso. Nesse vídeo eu ensinei para você como estar adicionando o aviso de uso de cookies no site para que você não tenha nenhum problema em questões legais referente à sua loja, referente ao seu Dropship. Utilizando a plataforma do Shopify. Eu espero ter lhe ajudado. Se eu lhe ajudei, eu peço que por favor, deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!